Música Música Vamos, barulho! Força! Força, força, força! Força, barulho! Nossa, saiu, saiu! Apoio, gente! Apoio! Vamos querer! Lançar, mais baixo, mais baixo! Llevou! Saiu, saiu! Corre, Sam! Corre, Sam! Vai se manter lá! Mata a bola! Mata a bola! Isso! Ah, Carol! Oh, Ana! Garante o Scrum! Mata que não acontece isso, né? Coloca no chão e a bola pra frente, né? Forte Scrum! Vamos Scrum! Apoio! Uma bola recuperada. Faltam só duas. Saiu! Agir! Vai, Carol! Vai, Carol! Trai não convertido no campo 1, esterro 5, espaco 0. Próxima partida no campo 1, entre Delta e SP Bandeirantes. Por favor, as equipes de Delta e Bandeirantes debaixo da torre de controle completos para o sorteio posteriormente início da partida no campo 1. Tô de . 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 Subiu! Tira a puta! Tira a puta! Tira a puta! Tira a puta! Vai, Camila! Mão muito boa! Camila, Carol, pra cá! Espalha, espalha! Chagana, pra direita! Vamos! Vamos! Camila! Organiza a linha! Organiza a linha! Correga, escorrega! Vem pra direita! Vem pra direita! Vem! Vem, Guarulhos! Giovanna, direita! Pé de bola! Pé de bola! Ai, Sabrina! pulled up, pulled up! Pull up, pull up! Acabou com o tempo. Ahi! Não, acabou com o tempo! Ai, nossa, tua! É! Ai, nossa! Ó, ai, você vai! Wow, foi isso aí, eu quero! Intervalo no campo 2, Tsunami 5, Guarulhos 5. As equipes de Vitória e Melina, por favor debaixo da torre de comando, para sorteio e posteriormente início da partida no campo 2. Vamos, Delta! E... A... 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 Ai, ai, ai... Para, para... A CIDADE NO BRASIL 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 E a pessoa lá fora, tá bem? Elas não sabem a bola Vou agir, vou agir Continua avançando, continua avançando Avança, avança, avança Carol, sai daí Isso, sobe, sobe Avança, avançando